Música Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o Festival Caminhos do Açúcar, que neste final de semana chega à cidade de Natividade. O evento, que tem entrada franca, acontece a partir desta sexta e vai até domingo, com programação que inclui apresentações culturais, shows, palestras, participação de restaurantes da região e a venda de produtos artesanais. Tudo isso valorizando a diversidade e riqueza da cultura local. Para saber mais sobre o evento e conferir a programação, é só acessar o Instagram do festival ou também o Instagram da Prefeitura. O musical Caetano Contra o Ventos apresenta um teatro municipal de Niterói. O coro de câmara da Escola de Música Vila Lobos está de volta aos palcos, e apresenta o espetáculo Caetano Contra o Vento. Em seu repertório, o musical traz diversas músicas de Caetano Veloso, como Muito Romântico, Alegria, Alegria e Muito Mais. A apresentação acontece nesta sexta, às 8 horas da noite. E neste sábado, inaugura a exposição Alice Além das Maravilhas em Pecrópolis. A amostra destaca a trajetória da artista plástica Aline Klein e suas obras inspiradas no clássico Alice no País das Maravilhas. Na exposição, o público é convidado a seguir o Coelho Branco e entrar em um mundo onde o cotidiano se mistura com o fantástico. Alice Além das Maravilhas fica aberta para visitação até o dia 4 de agosto, de sexta a domingo, das 10 da manhã às 4 da tarde, na Casa de Petrópolis, Instituto de Cultura. O festival Experimenta acontece a partir desta sexta no CCBB. Ao todo, serão sete espetáculos de teatro e dança de artistas com deficiência e uma videoinstalação performática que vai ficar aberta durante todo o festival. A programação é gratuita e também conta com duas oficinas. O festival Experimenta fica em cartaz até o dia 30 de junho, de sexta a domingo, e as apresentações contam com recursos de audiodescrição e interpretação em libras. A Sala Nelson Pereira dos Santos recebe a comédia O Porteiro, que promete arrancar boas gargalhadas do público. A montagem com o ator Alexandre Lino traz muito humor nordestino e faz uma grande e divertida homenagem a todos os porteiros do Brasil. Se a pessoa não responder, eu não me incomodo, porque eu não gosto de incomodar, né, minha gente? É sério, minha gente, eu não sou desses. E, afinal de contas, o que é que tem de interessante na minha vida? A apresentação é nesta sexta, às 8 horas da noite. O espetáculo infantil Sider Corda se apresenta no Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Sider Corda é o primeiro espetáculo infantil da Companhia Circo no Ato e usa o universo circense para criar um mundo fantástico apresentado ao público através das páginas do Livro Mágico. Entre cordas, acordes e acrobacias, quatro amigos inseparáveis vivem aventuras extraordinárias. As apresentações acontecem nos dias 22 e 23 de junho, às 10 horas da manhã, a entrada é gratuita. E neste final de semana, o Sesc Tijuca recebe mais uma edição do Rio Refugia, um evento que celebra a cultura e também alerta sobre a situação de refugiados. Em um ambiente acolhedor para as famílias, o evento conta com feira gastronômica, oficinas culturais, atividades para crianças, muita música, moda e artesanato de vários países do mundo. O Rio Refugia acontece nos dias 22 e 23 de junho, às 10 da manhã, às 6 horas da tarde. E a entrada é franca. A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Alerj, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho